E agora uma novidade para Arassatuba, os novos loteamentos que forem construídos na cidade a partir de agora terão que ter bueiros inteligentes. Apesar do nome tecnológico que dificulta um pouco a nossa vida, se trata de um bueiro com uma rede metálica para evitar que materiais sólidos acabem indo parar nas galerias para escoamento de água da chuva, o que pode causar entupimentos e até alagamentos. Vamos acompanhar. Em Arassatuba, no noroeste paulista, muita gente ainda não tem conhecimento do estado em que os bueiros da cidade se encontram. Uma verdadeira calamidade. Nessas fotos a gente observa a situação de alguns, mas o problema vai muito além disso. É muito lixo, é muita chujeirada, é foia, a árvore cai aí, quando vem chuva, cai um monte aí, fica aí um ano o povo para tirar. A população joga sofá, colchão, tudo ali e cria aquele fedor de coisa podre para os vizinhos mesmo, ainda mais quem tem criança pequena também. Segundo dados da Secretaria de Obras do município, mensalmente são recolhidas cerca de 100 toneladas de lixo dos bueiros da cidade, o que representa um gasto mensal para a prefeitura de mais de 52 mil reais por mês. Transtorno para quem paga e também para quem mora aqui. É que nessas condições, as bocas de lobo trazem alguns riscos para a população. Os profissionais que trabalham diariamente para limpar os bueiros aqui de Arassatuba também sofrem com essa situação. Vou conversar com o Denis, que trabalha com isso também há bastante tempo. Denis, licença, desculpa atrapalhar o seu trabalho. Diz uma coisa, quanto tempo a equipe leva para limpar um bueiro como esse? Leva no mínimo uma hora. Tem dia que leva mais? Tem dia que leva mais. Quando está bem sujo, aí leva mais. Mas no mínimo uma hora. O que vocês encontram aqui diariamente? Garrafa, pneu, garrafa pet, de tudo um pouco. Tentando evitar entupimentos e até futuros alagamentos, recentemente foi sancionada uma lei determinando que a partir de agora, todos os novos loteamentos de Arassatuba terão que ter bueiros inteligentes. Ou seja, esses locais serão gaiolas, para evitar que materiais sólidos acabem indo parar nas galerias pluviais. Na capital paulista, a iniciativa já foi implantada. Nessas imagens, dá para ver como os novos bueiros funcionam por lá. Isso, a princípio, é muito bom, porque evita que se haja um entupimento com aqueles materiais maiores, garrafas, pedaços de cama, de guarda-roupa, etc., etc. E o que vai colaborar para que a água tenha o seu trânsito junto aos rios, etc., melhor e melhora também o aspecto ambiental da coisa. Obrigado.